N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O Futebol é na Jornal Arondo Costa Domina o Thiago, como joga esse garotinho o Thiago Thiago nominando, inverteu de leste a oeste Abriu o bolão na esquerda pra William Simões Olhou pra grande área, calculou o cruzamento Levantou agora Gol! Rafael Oliveira! Gol! Náutico! Náutico! Gol! William Simões Náutico! É o V estamos no último gol Helvi rubra o Vá Vices Oliveira E aí Náutico! Náutico! É o V- Vasco! Ele é a張cidade! 34 minutos no segundo Foi suado, foi sofrido Mas saiu o gol de Imbu Cabeça na bola, Rafa Goleimpera no ângulo direito No goleiro Mauro Iguatu Explosão da torcida Ao vir Obra Exa campeã de Pernambuco Há 51 anos Rafael Oliveira Faz nos aflitos Náutico 1-13-0 No lance João Vitor Um gol com a cabeça De Rafael Oliveira Mas com o dedo do treinador Gilmar Dalboso Uma jogadaça individual do Thiago Na ponta direita Triplou dois jogadores E virou a jogada pra esquerda O William Simões Cruzou de área E um monstrão Rafael Oliveira Deu uma cabeçada No contrapé De Mauro Iguatu Alô G4 Ninguém segura mais o timba Rafael Oliveira Náutico 0 para o 13 Futebol É na Jornal